Por mais anos, vim a serra aqui de Corro de Chapéu. Estou arrumando a pista aqui. Máquina na pista. Bares, siga. Mas está ficando no ponto. Vai ser um casinho aqui, mas o resto está todo. Não vai arrumar a pista aqui. Deixando bola. Corro de Chapéu 26KM. Rio do Norte 121. A diferença está em 308. Trafico em uma pista só. A pista está arrumando. A pista está arrumando. Retro de Católico. Tente na pista. Tente na pista. Tente nasce. Tente nasce. Vamos lá. 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 Vamos lá.